Bom dia, um dia tristíssimo, ontem com o que aconteceu numa escolinha infantil chamada Aquarela, numa cidade chamada Saudade. Nomes tão bonitos e dias tão tristes para as mães de três crianças de menos de dois anos que estavam trabalhando, deixaram as crianças na creche e na Semana das Mães, antes do Dia das Mães, ficaram sabendo que a grande joia da vida delas, a razão da vida delas, foi tirada por um homem de 18 anos, descrevem que a arma branca que ele tinha parecia uma espada de ninja e matou duas meninas e um menino, bebês ainda. Feriu uma quarta criança que está no hospital, um menino, matou agente de saúde que estava na sala, de 20 anos, matou a professora que ele encontrou pelo caminho, de 30 anos, depois ele tentou se matar, está no hospital entubado. Eu não vou pensar o que move uma pessoa assim, eu vou pensar na dor de todos nós brasileiros quando vemos que isso aconteceu no nosso país e que o autor disso é um produto, de certa forma, da violência, da loucura, da educação, da cultura, sei lá, numa cidade que foi fundada por colonos gaúchos de descendência alemã em 1931, 30 anos depois se tornou emancipada, tem 14, 13 mil habitantes apenas, o Brasil todo está de luto num momento desse. Me desculpem, mas é uma emoção muito grande. Eu queria falar também sobre um outro assunto que também diz respeito a todos nós, que o relator da reforma tributária apresentou o seu relatório, englobando três propostas a do Senado, da Câmara e do Governo, numa só, de tornar o IPI, o PIS, o COFINS, somado com o ICMS, que é estadual, somado ao ISS, que é municipal, no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Um imposto nacional, mas a arrecadação vai ser onde o bem for consumido, para evitar a guerra fiscal. É uma proposta que ainda vai ser debatida na comissão na semana que vem, na terça-feira. Bom, e o outro assunto aqui de Brasília é a CPI lá da Covid. Não teve surpresa, Pazuello disse tudo aquilo que a gente já conhece. Falou tanto que o Taich ficou para hoje, às 10 da manhã. E o... Aliás, Pazuello não. Eu disse que o Pazuello falou tudo que a gente já conhece. O Mandetta, que foi o primeiro ministro da Saúde que entrou com o Bolsonaro. Foi um dos primeiros a serem escolhidos por Bolsonaro. Ficou com ele um ano e quatro meses praticamente, ele saiu em abril. Se desentendeu com Bolsonaro por causa do isolamento. Ele queria isolamento absoluto e Bolsonaro queria isolamento dos doentes e dos grupos de risco, daqueles que têm comorbidade ou mais idade. E aí se desentenderam por causa disso. A gota que transbordou foi em um encontro de Pazuello com Dória. Perdão, de novo. Mandetta com Dória. E Pazuello, que ia depor hoje ou amanhã, teve que adiar porque ele avisou. Olha, eu tive contato com duas pessoas que tiveram Covid, meus auxiliares, e posso fazer a distância, mas o presidente da CPI disse, não, a distância não, vamos esperar, então volta aqui dia 19. Então ele está convocado para o dia 19. E por fim a notícia que os Estados Unidos querem fazer doação para o Brasil da vacina AstraZeneca, que eles não estão usando lá, fabricam lá, mas não uso. Estão usando a Moderna, a Janssen e a Pfizer e querem mandar para o Brasil, provavelmente alguns milhões de doses. E além disso, estão mandando também doação de medicação para a intubação no valor de 20 milhões de dólares. parece que isso representa uma reaproximação, que na hora da eleição do Biden ficou a impressão de que os países tradicionais aliados iam se distanciar. Aliados desde que o Barão do Rio Branco foi ministro de Relações Exteriores no início do século XX. De Brasília, Alexandre Garcia.